Oito anos que foi preso por estelionato, agora há pouco o Flavinho contou pra gente. Agora ele volta atualizando o assunto e ouvindo o acusado, viu? Aí é, e ele vai ouvir o sargento então. Conta Flavinho essa história. Se militar. Volta aqui, volta aqui, calma. Eu vou reconectar meu contato direto com o Flavinho, que vai contar essa história através da internet. Então vou ligar de novo pro Flavinho, reconectar, e daqui a pouco o Flavinho volta trazendo aí a continuação dessa história que ele contou no começo do programa. Homem preso, acusado de estelionato. A gente viu a imagem aí do acusado. Flavinho Fernandes, conta aí essa história, vai! Conversa agora, Anny, com o sargento Araújo, da Polícia Militar, que tá com essa ocorrência aqui na Central de Polícia, de um homem preso, suspeito de estelionato. Sargento, qual a informação que o senhor recebeu ao chegar lá no local? Nós fazemos o policionamento ali do centro, parte alta, e fomos acionados pelo CIO por volta de 9h52 de amanhã, que haveria uma professora que tinha aí da agência 1817 do Banco do Brasil para efetuar uma operação bancária. Chegando ao local, o senhor Francisco apresentou-se a mesma dizendo que era gerente executivo e lhe oferecendo ajuda. A mesma aceitou Deus, os seus cartões e deu senha, só que tinha uma pessoa que orientou ela, dizendo que ele já era acostumado, quanto mais a fazer esse tipo de crime ali, naquela agência. A mesma pediu socorro de imediato, nós fomos acionados, chegando ao local, prendemos o mesmo, trouxemos ambas as partes para a delegacia para fazer as medidas cabíveis ao caso. E ele disse alguma coisa, sargento? Ele alega que, ele confessou que já vem de outros crimes desse tipo. Ele é do Ceará e já tem processo lá, tem processo no Rio Grande. Ele vem, acredito que, segundo ele nos relatou, né? A princípio, eu acho que na justiça ele não vai dizer isso, mas a gente, ele disse que nos nove estados, ele pratica esse tipo de crime, do Nordeste. Nove estados do Nordeste? É, ele disse que é quanto mais já nesse, nesse tipo de crime, né, Estelionado. É a sensação de, é a sensação de falta de lei, de punição, não é isso, sargento? Infelizmente, é um caso que não é comum, mas que infelizmente é preciso registrar. É, ele se sente muito seguro, né, porque ele não esboçou assim nenhum arrependimento, é como se fosse uma profissão mesmo, para ele, né? Ele ficou muito tranquilo no momento da presidência. Foi, então, tranquilo, não houve reação e o mesmo já foi dizendo que já tinha antecedente. Ele é quanto mais mesmo nesse crime, disse a Leonardo. Sargento, muito obrigado, bom trabalho, viu? Ok. Aí, viu, Ana, eu volto contigo, chega falta palavra mesmo, viu, para a gente distinguir uma ousadia dessa, né? Ele mesmo confessa que já passou por todos os estados do Nordeste praticando esse tipo de crime e na cara limpa, assim, disse que, só faltou dizer, é a minha profissão, eu volto contigo. Mas eu ia dizer isso, só faltou dizer que era profissão, um tapa na cara da sociedade, né, e dos políticos, né, que legislam e que devem mudar a nossa lei. Ele está fazendo isso porque a lei não tem aí a rigidez necessária para manter um criminoso como esse na cadeia, gente. Meu Deus do céu, ele vai sair de novo e vai continuar cometendo esse mesmo tipo de crime. Que absurdo, que absurdo. Mas foi preso, né? Vamos ver, enquanto a vida, a esperança. 12h48. Mudar de assunto? Vem a cá. Vem a cá.